Obrigado Luciane, bom dia a todas e todos, é sempre um prazer estar aqui conversando, enfim, sobre os mais diversos temas e ações liderados pela Comissão de Direitos Humanos, e eu queria, antes de começar, nesse dia 20 de março de 2021, né, queria fazer referência ao que já foi dito no início do encontro, né, uma lembrança, né, um abraço afetuoso à nossa colega Edvânia, né, que, como dito aqui, está em viagem e também hoje perdeu seu pai. Então, também nos somarmos a ela, né, e nesse momento sempre muito difícil da vida. E, além disso, claro, me somar, e por mais que a gente reitere isso sempre, né, mas quero me somar aos mais de 290 mil mortos, né, que nós já temos pela Covid no Brasil, e nos choca a cada dia, ou ao menos deveria nos chocar a cada dia, né, então, essa é sempre uma coisa muito importante para a gente, antes de qualquer reflexão, fazermos menção, né, nós estamos falando aqui de vidas, estamos aqui falando de pessoas, estamos aqui falando do que para nós é mais caro, né, que é a vida, então, é sempre uma dor bastante grande. Dizendo isso, eu quero aqui continuar, então, esses diálogos, né, que já estão sendo feitos nesse tempo, né, como a Luciana já disse no início, e hoje, tratando um pouco do tema da saúde e pandemia, né. Então, é um tema bastante amplo, e eu queria fazer alguns pequenos recortes, olhando um pouco para a conjuntura, e talvez, um tempo depois, também, alguns desafios que me parecem importantes, importantes nesse momento, olhando para o Brasilzão, né, mas olhar também para a nossa Passo Fundo, olhar para a região, enfim, então, acho que também tem vários elementos importantes que me parecem fundamentais. E eu queria começar dizendo o seguinte, né, a Fiocruz, nessa semana, né, que passou em mais um dos seus boletins, né, semanais que faz sobre as gripes no Brasil, agora, especialmente a Covid, né, ela disse que nós estamos, não estamos nos avizinhando, ela disse que nós já estamos no maior colapso sanitário e hospitalar do país, né, da história do país. Então, nós fazíamos sempre essa referência há tempos atrás, em tempos idos, né, e eu, como a Lu disse, né, tenho um vínculo muito grande com o SEAP, que é um centro de educação popular, no qual nós trabalhamos o tema do direito humano à saúde, a luta pelo direito, pelo SUS no país, e viemos acompanhando muito e, digamos assim, pré-anunciando essa possibilidade de chegada em a coisa continuar como estava indo. E veio, né, e veio. E nós estamos assistindo, dia após dia, recordes, né, que são parte dessa tragédia sanitária e hospitalar. Nós vimos ontem, já tínhamos visto certas cenas, ontem vimos aqui no Estado, aqui no Estado, embora as autoridades ainda façam uma, precisam ainda fazer a investigação e tem que fazê-la, né, precisamos aguardá-la, mas há indícios de, efetivamente, que faltou oxigênio em um dos hospitais aqui no interior do Estado. E o desespero das famílias por lá de fora, correndo com seus tubos de oxigênio nas costas. Não sei se vocês acompanharam pela imprensa. De todo modo, quer dizer, esse é o cenário, né, o estudo coordenado por uma grande universidade, inclusive americana, né, está dizendo que o Brasil, no dia 24 de maio, pode beirar os 450 mil mortes. Então, esse é o estudo de um pior cenário. E se nós olharmos os últimos números, de fato, esse é o cenário que se avizinha, né, e não dá para ter devenciado, não dá para forçar uma realidade que nós estamos, não dá para forçar um desejo de melhoras que a gente não consegue visualizar, precisa ser duro com a realidade, no sentido de como ela é, mesmo que o desafio nosso seja incidido para mudá-la. Esse é sempre o desafio. Agora, a gente não pode negar uma realidade ou jogar confete sobre ela, porque ela vai nos enganar na ação sequência que a gente tem como desafio. Então, esses são os dados. Essa é a realidade que nós estamos passando no Brasil. Nós estamos com mais de 10% das mortes do mundo. O Brasil está se tornando um celeiro de exportação de variantes do coronavírus. Nós estamos, de fato, num cenário, digamos assim, que, num certo período do ano passado, até os mais pessimistas achavam, alguns deles, que nós não estaríamos com esses números. Então, bem, eu não vou aqui passar muitos dados, números, porque todos nós acompanhamos isso. Mas a pergunta que se faz, olhando para esse cenário, para esse colapso, digamos assim, que, no final, não é um colapso hospitalar, não é um colapso sanitário, esse é um colapso humanitário. É disso que estamos falando. Estamos falando de gente, estamos falando de condições de vida das pessoas. E aí, a grande questão, a grande pergunta que se faz é, bom, o que explica esse colapso? De onde isso se origina? E todos nós também acompanhamos isso, todos nós fazemos essa leitura, enfim, e, efetivamente, não tem como nós não apontarmos, digamos assim, especialmente à realidade, digamos assim, a realidade das ações ou omissões dos nossos governantes, e, especialmente, o governo central, especialmente o governo federal, o governo Bolsonaro. Aqui, de fato, há poucas... E o que assusta, o que assusta é que isso se reitera a cada dia. Quer dizer, vocês viram a ação ontem, inclusive, do próprio governo do presidente Bolsonaro, a disputa que está fazendo com a posição dos governadores. Isso é assustador. Quer dizer, entrando no Supremo Tribunal Federal para questionar, enfim, fazendo todo um debate, trazendo de volta, inclusive, o estado de sítio, enfim, como elemento que, no fundo, é o desejo dessa racionalidade protopassista ou passista instalada no país. Então, esse é um evento, digamos assim, que é, de fato, assustador. E assustador porque, quanto mais a pandemia avança, mais esse tipo de solução aparece para essas autoridades, muito setor da sociedade como uma alternativa. Aliás, aqui, um parênteses, né? Quer dizer, também fico bastante preocupado, porque, efetivamente, essa narrativa, especialmente que se chama de negacionista, ela toma conta, ela é muito forte, né? Ela não é única, mas ela, em muitos lugares, é hegemônica. E eu falo isso porque, olhando, por exemplo, para a cloroquina, né? E não dá para ter medo de dizer isso, nós perdemos essa briga. Eu estou acompanhando, por exemplo, algumas realidades, inclusive por questão de família, enfim, mas no oeste catarinense, quanto mais a pandemia avança, mais a cloroquina aparece como solução. É impressionante. Quer dizer, eu imaginava que, quanto mais a gente mostrar que não adiantou o tratamento preventivo, mais a gente vai mostrar que, de fato, a gente precisa fazer a coisa certa e não achar... Mas, não, eu estou preocupado porque avança cada vez mais, inclusive o próprio Poder Judiciário, tem promotores obrigando agora as gestões principais de disponibilizar isso, né? E quando eu digo que isso avança, eu já, em alguns lugares, estou operando com redução de danos. Uma fala de uma semana passada, eu disse para as pessoas, ok, vai tomar então? Não tenho conversa contigo? Muito bem. Então, tome, mas fique em casa. Porque ele só funciona, essa coloquina, só funciona se você ficar em casa. Então, quer dizer, já estou operando aqui, Junei, com redução de danos, está entendendo? Quer dizer, é o caminho para a gente dizer, não, ele é muito bom, então, esse tratamento, mas desde que você se cuide, não faça e consiga fazer o isolamento. Quer dizer, por quê? Porque, efetivamente, quer dizer, essa é uma realidade bastante preocupante. então, que ela é, de fato, equada especialmente pelas nossas autoridades centrais. O peso que tem uma autoridade central, o governo no Brasil, num regime presidencialista, ele também é muito forte. Então, essa é uma razão bastante importante. E, bom, mas por que que, então, a gente entrou nesse caos sanitário, nesse caos hospitalar, e, no final, um caos humanitário nesse país, né? Por várias ações, né? Por, 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 mas especialmente por uma, por uma, enfim, e não só do governo central, tá? A gente precisa fazer, como é tão ruim o governo central, a gente, a gente acha que, mas tem muito governo estadual, muito governo municipal local, que não está fazendo de sua parte. E que se escora numa, 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 em medidas, inclusive, do governo federal, que lhe dá uma, uma liberdade, inclusive, porque em muitas coisas concordam, né? E a gente percebe isso país afora. Então, quer dizer, diante desse cenário, é, bem, agora é importante dizer o seguinte, é, o que, o que nós, a gente tem já, nesse momento, a essa altura, depois de um ano, é, um desafio bastante grande, da gente conversar, com a população, fazer um diálogo, também, com certos setores, é, e vamos precisar fazê-lo, né, a essa altura do campeonato, isso no início da pandemia não estava tão bem colocado, mas agora nós já temos dados e números, né, dados e números na seguinte perspectiva, é, se nós quisermos termos uma, uma, termos condições de, é, termos uma convivência social menos isolada, o que não vai ter jeito, não vai ter jeito, se nós não tomarmos medidas, a gente, mais drásticas, mais controladas, é, é, mais urgentes, inclusive, nós chegaremos o dia em que tudo será fechado, com milhares e milhares de mortes, né, quer dizer, hoje nós precisamos tomar medidas, que se nós tivéssemos tomado lá atrás, a gente teria perdido poucas vidas, certo, poucas vidas, e, é, a gente teria condições, como em outros países, de, é, retomar uma certa convivência social controlada, que permitiria uma, uma certa relação social, é assim, gente, em qualquer lugar do mundo, certo, então, se nós tivéssemos tomado, Eldon, essas medidas, há um tempo atrás, que todo mundo negava, hoje as condições seriam outras, se nós hoje estivéssemos tomando medidas, que não estamos tomando, é, as condições seriam melhores, e vou dizer para vocês, os, a tese que, é, me pareceu sempre bastante forte, e, por intuição, mas está se confirmando nos números agora, e esse diálogo que eu queria, esse diálogo nós temos que fazer com setores da sociedade, que são vítimas, inclusive do pequeno, pequena economia, é, quem não fez o dever de casa, os países que trataram mal, eles prejudicaram a economia, eles desvastaram a sua economia, então não é, a gente precisa cuidar da vida, mas precisa também cuidar da economia, portanto tem que abrir, tem que deixar funcionar, né, e tentando dizer que o problema da, 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 do coronavírus estava nas festas clandestinas, é, só, né, ele também está lá, um dia quando uma, um jornalista me perguntou, a intuição foi dizer que, as festas clandestinas são um problema, não um comércio, espera aí, também, pero não solamente, certo, diriam nossos, nossos, irmãos, essa tese de tentar dizer, que a economia não, que o comércio não, que ela é falaciosa, né, é, eu quero ver, eu posso até, é, olhar para dentro da loja, o trabalhador que vem do ZAC para, para o comércio aqui, qual é a condição que ele tem de cuidado e, mas voltando, o diálogo que a gente precisa fazer aqui, é o seguinte, quem não faz o dever, quem não cuida da vida, em primeiro lugar, e põe a economia a serviço, chamemos assim, do bem coletivo, do bem comum, como diriam os nossos medievos, né, e, quem não faz isso, ele, afunda a sua economia, gente, é o que nós estamos vendo no Brasil, quem não está cuidando das pessoas, da saúde, da vida das pessoas, ele, além de matar as pessoas, de deixar as pessoas para frente, com muitas sequelas, ele está destruindo a economia, gente, querem um exemplo, a China cresceu mais de 2% em 2020, e fez lockdown, não quero comparar, fazer comparações, mas eu estou me ancorando aqui com, enfim, alguns estudos, inclusive, o próprio economista, Ladislau Dalbor, que todos vocês conhecem aqui, nós no CEAP, fizemos uma grande entrevista, vamos publicá-la com ele, para tentar mostrar um pouco esses elementos, né, mas, cresceu mais de 2%, o Brasil cresceu quanto no ano passado, fazendo tudo errado, e abrindo a economia, decresceu mais de 4%, nós, nós decrescemos, né, e aqui nós poderíamos comparar vários países, o fato é que nós temos hoje dados, dados e dados, que mostram exatamente isso, quem não cuidou do seu povo, ele está afundando a economia, então, comerciantes, querem voltar a abrir, e ganhar dinheiro, como sempre ganharam, querem fazer isso, então tá, então, não tem jeito, não tem, tem época, a gente vai fazer lockdown sim, ah, mas como é que eu vou sair da crise, qual é a alternativa que você me dá para a crise, eu posso sugerir algumas, certo, algumas eu posso sugerir, mas outras, se você me der sua conta bancária da sua empresa, eu posso ajudar a pensar, certo, algumas eu posso sugerir, apoio governamental, apoio ao pequeno, linha de crédito, tudo isso eu posso sugerir, agora, tem alternativas, de unei, se você me der, abrir a sua conta bancária, abrir o seu capital que a sua empresa tem, eu posso ajudar a pensar, mas se você não me der, eu não posso dar alternativa para a sua empresa, eu posso ser autoritário, eu não consigo você me ajudar, por quê? Porque tem um problema aqui, esse é um ano da gente sobreviver, tempo de pandemia não é para ganhar, eu sou contra as grandes fortunas, e ganhar muito dinheiro, e acumular sempre, agora, em tempo de pandemia, pior ainda, não é época da gente acumular, não é época de ganhar muito dinheiro, de expandir os negócios, a gente precisa nesse tempo sobreviver, sobreviver biologicamente, todos, e não só todas as vidas, vale a pena, mas também sobreviver com a base econômica, esse é o desafio que a gente precisa nesse período, e o Estado tem que ser doutor dessa sobrevivência, agora, tem um setor da economia, que não quer parar de ganhar dinheiro, e depois mostrar os dados, está ampliando os seus ganhos nesse período, não, aí não dá, apresenta a sua conta da empresa, que eu ajudo a achar uma solução, para a gente passar e conseguir fazer lockdown, estão entendendo? quer dizer, então, essa é uma questão que ela é fundamental, né, então, esse falso dilema, né, de que a gente precisa, e por isso nunca dá para fazer lockdown, por isso nunca dá para fazer isolamento social, e nunca dá para fazer controle, digamos assim, da circulação social, ele é absolutamente falso, mas não falso do ponto de vista humanitário, me entendam bem da solidariedade humana, do ponto de vista econômico, que é a tese central, por isso, minha amiga Valéria Lorenzato, vereadora, o desafio que eu boto aqui, é na Câmara de Vereadores, mostrar para esses caras, para esses seus colegas, fazer um debate sério, do ponto de vista econômico, e precisa botar essa tese hoje, com números, e mostrar, que eles são contra os trabalhadores, duplamente, contra, do ponto de vista humano, insensíveis, sobre isso, não se importam com a vida das pessoas, certo? Aliás, quando vão para a rua, até postei isso outro dia, pedir abertura do comércio, impeachment não sei do que, sem exigir vacina do Bolsonaro, isso é falacioso, isso é sem vergonhice, certo? Mas precisa mostrar para eles, que não estão preocupados, com a vida das pessoas, e dos seus trabalhadores, muitas vezes, mas não só, eles são contra a economia, e aí precisa mostrar isso para a pessoa, se nós conseguirmos mostrar isso, gente, a sociedade está, ela está começando a olhar com outros olhos, as placas tectônicas, em alguns lugares, não vamos nos iludir, mas em alguns lugares estão se mexendo, e portanto, é o seu desafio, vamos mostrar para eles, e nós temos dados já para mostrar, efetivamente, quem faz isso, é contra as pessoas, contra a vida, dos seus, e especialmente dos outros, porque dos seus, muitas vezes, não se é cuidar, mas também do ponto de vista econômico, então, desmontar essa falácia, me parece hoje um grande desafio, e por que isso é importante? Porque esses setores, esses setores, muitas vezes, são, especialmente o pequeno comércio, médio e pequeno, são vítimas de uma lógica, que se instalou, inclusive no período da pandemia, e que se acirrou, que é a desigualdade social desse país, especialmente econômica, e nós vamos de novo ir para os dados, a gente precisa de novo, Vanessa, ir para os dados aqui, e mostrar, que tempo de pandemia, foi tempo de aprofundar a desigualdade social, especialmente ampliar a concentração de um lado, certo? E ampliar a desigualdade, a pobreza, e a miserabilidade por outro. Estou falando do ponto de vista econômico, né? Então, quais são os dados que a gente precisa olhar para comprovar isso para as pessoas? Não dá para ficar apenas no enunciado, a gente precisa comprová-lo. Veja, a área financeira nesse país, e esses dados, eles foram mostrados pela Forbes no final de 2020, tá? Vão lá, vocês vão achar. isso é muito importante. A área financeira nesse país, ela ampliou, aumentou seus lucros líquidos de 37,7% a 48,9% em 2020. me dói o coração quando esses bancos Itaú vão para o Jornal Nacional dar uma merreca de dinheiro para a campanha para a Covid. Me dói porque qualquer coisa que eu falo as pessoas me atacam. Ah, não quer a solidariedade do Itaú ou da Pepsi? ou seja, pô, eu quero, eu quero, mas eu quero séria. Eu quero séria. Ela pode fazer isso, mas ela tem compromisso social. Ela tem compromisso social e, portanto, esse debate, especialmente, esse debate tributário tem que ser sério nesse país, inclusive em tempo de pandemia. Mas, mais do que isso, olha só, o Joseph Safra, né, que morreu há pouco tempo, em 12 meses ele aumentou sua fortuna em 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais em 12 meses. Sabe quanto Bolsonaro e Guedes querem dar de auxílio emergencial agora nos próximos quatro meses? 45 bi. Quatro meses e 250 pau. Para 43, aliás, vai baixar o número, né, 40 bi, 38, 40 bilhões de pessoas. Um aumentou sua fortuna em tempo de pandemia. De pandemia, Patrícia, 30 bilhões de reais. Vamos fazer um debate sério com o setor econômico que quer e com o Candeias que quer discutir esse tema? Mas, olha esse dado, vou dar poucos aqui para não, para ir também já encerrando. Os 42 bilionários brasileiros, aliás, o Brasil está produzindo além de novas cepas, né, a gente também está sendo bem na produção de novos bilionários. Poucos países produzem tanto quanto nós aqui, novos bilionários, né, que vão para foros. a gente tem também essa característica de botar na capa de revista ladrões, né. Mas, enfim, os 42 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas, olha só, 18 de março a 12 de julho. Quanto tempo dá isso? Março, abril, maio, junho. Isso dá quatro meses e meio. Neste período, está comprovado, esses 42 bilionários aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares. 34 bi. Quem é bom em matemática? Quanto está o dólar hoje? Quanto está o dólar? Está o quê? Cinco e pouco? Gente, isso aqui se aproxima de 200 bilhões de reais. Os 42 bilionários que em quatro meses e pouco aumentaram sua fortuna. Com isso aqui nós saímos do atoleiro, gente. nós saímos do atoleiro socioeconômico e nós resolvemos o problema das pessoas ao menos comerem esse país? E aí, ah, Valdemir, você vem com esse debate econômico ou político geral, genérico, está impossível. Se não disser, é partido presconto, inclusive com esses setores, dizer, e aí, estou vendo aqui meu amigo dirigente Alexson, tudo bem, Alexson, se nós não fizermos de volta esse debate aqui, a gente não é sério, e a gente não é, não tem compromisso com a vida das pessoas. Por quê? concordando aqui com o Rorto, né, que o grande cientista, né, o editor da Lancet, disse o seguinte, a gente precisa entender a pandemia não como pandemia, mas como sindemia, né, e aí esse debate social é fundamental, nós estamos passando não por uma pandemia, estamos passando por uma sindemia, em que, especialmente as camadas populares, elas são muito mais afetadas, e são amplamente mais afetadas. Então, esse é um debate que a gente precisa fazer. Ele é difícil de fazer, sim, mas ele precisa voltar para a nossa agenda, e se isso tem, sim, uma dificuldade de se transformar em ação concreta em passo fundo, não é por isso que a gente vai deixar de fazer essa discussão. Por quê? Porque estamos mostrando que a pandemia é, e por isso que se explica o Bolsonaro ter posturas assim e segurar a pandemia assim, aliás, viram que essa semana o juros aumentou 0,75%. Gente, com uma inflação dessa, com uma economia bancarrotas, aumentar de 2, para 2,75 juros, esses números que eu apresentei para vocês, eles serão multibilionários do próximo período mais ainda. Nós estamos mostrando que a pandemia, por que o Bolsonaro tem essa atitude? Claro, porque essa atitude ela não é ruim, tem sim o impacto para a eleição já em 2022 e essa é uma preocupação. Mas não só, ela é super vantajosa para este setor, especialmente financeiro no país. Mas tem um outro setor que eu não vou ter tempo aqui para ir já finalizando, Lu, mas que a gente tem que discutir. Recorde na produção agrícola, Paulo Carbonari. Recorde. nós nunca colhemos tanto nesse país e nunca o preço das commodities, as três principais, que é 92% da produção agrícola no país, estão produzindo menos alimentos e mais commodities, né? Nunca estava tão caro, dolarizado. Esses fazendeiros ganharam dinheiro, Rafa, como nunca, nunca. Eles enriqueceram em tempo de pandemia. eles estão segurando esse governo até embaixo da água. É óbvio, porque ele faz tudo e inclusive é um setor que não parou. E aí a pergunta, Nilva, é a seguinte, como o setor agrícola, o setor dos top, dos TEC, o agro, é não sei o que, TEC, é não sei o que, como esse setor contribui com o Brasil? A pergunta é essa, com quantos bilhões vocês vão contribuir para o auxílio emergencial? Esse é um debate sério que a gente tem que fazer com o fazendeiro do Mato Grosso, mas com o fazendeiro de Passo Fundo. Esse é um debate sério que a gente precisa pôr na mesa. Então, veja, estou citando dois setores, financeiro e agrícola, e depois nada, que postam os outdoor, que ganharam muita grana. A economia não parou para eles, pelo contrário. Então, a gente precisa fazer uma discussão de por que o Bolsonaro está assim. Claro, é óbvio, está na cara, ele está assim, porque ele também segura um processo político, econômico, social, que preserva alguns setores e usa os nossos pobres trabalhadores, trabalhadoras e pequenos comerciantes, imbecis, não porque querem, mas é de arrasto para segurar esse tipo de política. Então, veja, para terminar, dois desafios que me parecem fundamentais nesse cenário, sobre saúde e pandemia, e que tem a ver com o local. Eu acho que está na hora de nós radicalizarmos, Alex, um grande debate loco-regional, também nacional, mas que é para nós pensarmos em espaços e centros de solidariedade. Eu chamaria assim, pensar um pouco o que o Partido Comunista fez na Itália, enfim, do ponto de vista da expansão de centros de solidariedade para também dizer o seguinte, quais são as instituições que estão na comunidade, nos nossos espaços, nos bairros, enfim, pessoalizar hoje, uma das únicas que tem são as igrejas, enfim, neopentecostais ou outras, ok, ótimo, estão lá, mas eu acho que a gente precisa ter uma ação mais incisiva, olhando especialmente para o tema da fome. a fome é uma dos carros-chefes, mas eu chamaria de centro de solidariedade, de espaços em que a gente repensa a lógica social. Eu acho que os movimentos sociais, as entidades sociais têm um papel fundamental aqui, como é que nós reorganizamos a vida, reorganizamos espaços de acolhida, inclusive, das pessoas, olhando especialmente para o tema da fome, mas não só esta demanda, olhar para a vida concreta das pessoas. Eu, não é uma coisa simples, mas me aprazo muito que nessa dificuldade também a alternativa. E, para terminar, acho que nós temos um desafio também, e aí a Comissão de Direitos Humanos, CEAP e outras pessoas que estão aqui, enfim, que têm que ser dedicado a isso, eu acho que a gente precisa continuar a entender o fenômeno, o fenômeno da, desse, dessa, chamemos personalidade fascista que está por aí, viu, eu acho que esse desafio nós não podemos, não dá para achar que nós estamos, a gente tem que entender melhor o que está acontecendo, e eu acho que, especialmente setores progressistas, tem também entrado numa lógica de fazer, de guerrear e guerrear, né, isso tem a ver com o centro de solidariedade que eu estou falando aqui, a gente tem que voltar de novo a conversar melhor com as pessoas, porque entrar na arena pública e guerrear e traduzir tudo como negacionismo não ajuda, não ajuda porque a gente precisa entrar melhor nesse fenômeno, né, o negacionista eu tenho que dividi-lo em dez, né, e não achar que tudo é a mesma coisa, estou citando um dos exemplos, mas com esse exemplo eu quero dizer que o desafio nosso é compreender melhor essa realidade, o que é que significa não apostar todas as fichas de um processo eleitoral, que se avizinha, enfim, e eu vejo às vezes que nossos setores eles estão de um dia para o outro muda completamente o humor, hoje está na lama, não vê nenhuma perspectiva e amanhã vai depender de um fato político, de uma personalidade, enfim, a gente vai do inferno para o céu, mas no outro dia tem uma decisão do Supremo que a gente volta de novo a, eu acho que isso é parte de nós seres humanos, mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais pé no chão no sentido nem tudo, nem tudo, nem tudo a direita certa, e portanto quando está ruim, nós vamos construir alternativas, mas também tudo, nem tudo está tão bom quando a gente tem um fato novo que nos ajuda, precisa, por isso que eu chamo aqui de compreender, de recompreender o que significa isso, e nós estamos falando de uma racionalidade fascista que ecoa hoje no Bolsonaro, mas que está presente na nossa história brasileira, e que eu acho que é um desafio de fundo que nós podemos enfrentar. Enfim, algumas ideias aqui que a gente pode estar continuando. Obrigado. Muito obrigada, Valdivir, sempre muito sensato em suas colocações e todas elas vêm bem ao encontro da nossa realidade, uma triste realidade, porque a gente acaba refletindo todas as coisas que vêm acontecendo e é isso. Nós estamos enfrentando já há um ano toda essa situação de pandemia e quando a gente pensa em que a gente pode começar a melhorar, as coisas parecem que vão piorando. e muitos no início diziam que vai ser o país mais solidário e isso não está acontecendo. Bem pelo contrário. E todos esses dados que tu traz aí demonstram bem que talvez os solidários são os que estão mais na nossa aqui, que participam mais dos movimentos e tal, mas os que deveriam ser solidários com os menos favorecidos não, né? parece que querem sangrar cada vez mais e sangrar literalmente porque às vezes a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel mas aqui tem várias coisas que a gente pode implementar e ver e começar a discutir e levar pra frente. Agradeço muito a tua fala, acho que contribui muito aqui com o nosso debate com o nosso diálogo e eu quero abrir aqui que as pessoas que queiram participar e contribuir que possam ou levantam a mão ou se inscrevam aqui no chat e aí a gente vai chamando dois, três minutos pra cada um ou mais dependendo de estamos aqui com um bom tempo aqui pra poder conversar. Não sei se tem alguém que já gostaria dar uma taca inicial aí, fique à vontade estamos aqui pra dialogar e conversar e depois o Valdir pode fazer mais uma fala depois que tenha mais todos possam contribuir faz um fechamento e aí no final nós temos mais uma fala da Nilva que a gente vai fazer uma homenagem daí pra questão da Edvânia que é nossa colega aqui da coordenação que perdeu o pai hoje. Então, Eldon levantou a mão estar contigo. Vou baixar vou baixar senão ficar depois levantada cumprimentos o Valdir aliás, bom dia a todo mundo alguns eu cumprimentei antes mas acabaram chegando outras pessoas que eu não tinha cumprimentado bom, ficar feliz e quero manifestar o cumprimento pela pela a Comissão dos Direitos Humanos pela retomada dessas discussões acho que é importante que acho que é sempre o momento da gente se alimentar e ao mesmo tempo ter o material à disposição referências pra ir pensando e socializando as preocupações que estão sendo manifestadas aqui eu acho que o Valdir você faz um importante diagnóstico do nosso problema de falta de solidariedade é claro que isso é um produto também de uma concepção não só nossa é uma concepção que vem de uma cultura nossa de desconsideração para os mais humildes para os mais necessitados para as pessoas oprimidas marginalizadas porque nessa questão que você levanta se a gente for para o plano internacional claro que existem iniciativas governamentais no caso podemos pegar o exemplo dos Estados Unidos que está investindo três vezes o valor do PIB para resolver para enfrentar a questão da pandemia enquanto o nosso governo aqui não está brigando aí para não fazer o fechamento geral do comércio das atividades qualquer instância para poder em 14 15 dias realmente criar uma situação de tentar superar esse momento de maior intensidade da pandemia e a continuar assim porque se a gente conversa com pessoas especialistas ou ouve a gente vê que é apavorante a perspectiva que nós temos e se a gente somar isso as questões que vem junto que você tenta tentar colocar rapidamente aí a fome e todas as outras limitações falta de remédios sem disponibilidade de acesso para ter o acesso e aí nós temos uma série de problemas que realmente estão se acumulando eu não sei de fato se nós não tivermos um gesto mínimo de solidariedade não sei como é que nós vamos parar tem gente aí pedindo socorro e a gente também está chegando no limite daquilo que a gente pode fazer individualmente já não é mais solução não é mais resposta porque são grandes desafios e uma intensidade uma quantidade de pessoas que é preocupante a situação que nós estamos chegando e essa indiferença porque veja absurdo em qualquer outra situação nós teríamos reações do Congresso Nacional do Poder Judiciário e das entidades e nós não temos reação nenhuma fora nossos gritos ponturrais de alguns movimentos a Luciane chamou atenção somos poucos os grupos as tentativas existem evidentemente esforços temos que reconhecer iniciativas importantes mas são insignificantes em relação ao tamanho do problema acho que esse é o grande questão nos apavora a intensidade e a dimensão que esse problema está assumindo e nós na realidade vamos criar um flagelo uma situação de precariedização das condições de saúde que vão durar talvez pelo menos umas duas ou três centenas de anos essa é a projeção que está aparecendo a gente não pode fazer também aquele discurso da catástrofe mas por outro lado também temos que ter ciência que de fato temos que enfrentar esse problema e eu me apavoro mais ainda quando vejo os países guardando vacinas vocês tem o caso de Inglaterra 400 milhões de vacinas guardadas ou reservadas para ela para Inglaterra pontualmente quando você tem uma população de 140 150 milhões de habitantes bastaria no máximo aliás são 79 milhões com 150 milhões bastaria para eles resolver o problema poderiam dispor de 250 milhões de vacinas para o mundo poder usufruir usar e não isso não faz os próprios países europeus também estão fazendo suas reservas Estados Unidos estão fazendo sua reserva então a gente vê que o capitalismo e esse espírito europeu que todo mundo diz que é uma maravilha não tem nada mas no fundo são discursos eurocêntricos ou americanocêntricos eles estão preocupados com o seu povo claro tem o seu mérito por terem ser ocupados e preocupados com isso nosso governo ficou aí nessa babaquice de não ter tomado nenhuma decisão mas por outro lado também não existe o gesto de solidariedade então não adianta a gente esperar os países desenvolvidos algum gesto de maior solidariedade nós temos que nos virar isso que é mais triste ainda então eu reforçaria essa colocação aliás eu sugeria de repente pode dever talvez de colocar isso num pequeno textozinho né pra gente ter um pouco esses dados que você traz aí que são importantíssimos né pra gente ter como referência no debate mas cumprimento o alivio e o desafio está colocado é muito preocupante nunca pensei que nós pudéssemos chegar a essa condição que nós estamos vivendo e a perspectiva que é muito triste obrigado Obrigada Eldon por suas colocações já passo pro Gilmey que levantou a mão enquanto o Gilmey fala em função do nosso tempo quem gostaria de contribuir por gentileza se manifeste levantando a mão ou se inscrevendo pra também a gente ir fazendo a nossa dinâmica aqui tá bom obrigada bem gente bom dia bom dia Luciane poder vir também parabenizar a comissão por estar retomando essa atividade tão importante pra fazer refletir num sábado de manhã refletir sério sobre esse momento e eu poderia também dizer muitas coisas mas poder vir eu acho que até porque abriu muito também nos faz pensar muito nos faz pensar mas eu gostei dos encaminhamentos e pra não ficar não tomar muito tempo tentei até enquanto eles falavam ir pensando aqui junto né encaminhamento eu acho que a solidariedade ela é fundamental mas realmente poder vir não é só a solidariedade a gente não pode ficar nós que vemos um campo político sempre pensando sobre isso de que a gente não ia ficar é um valor fundamental do ponto de vista dos direitos humanos do ponto de vista ecumênico mas ela não pode ser só isso se a gente pensar política mas eu acho que ele tem de existir mas é um desafio dentro da conjuntura como você montar um centro de solidariedade numa conjuntura que está de distanciamento de cuidados a dificuldade tem de chegar a dificuldade tem de atender os locais que local que você escolhe seja um desafio muito grande tem de ser muito bem pensado e estruturado e que vai desde o nome por exemplo eu tenho ouvido o professor Alisson Mascar defender que devem ser criados centros socialistas e ele diz assim o nome tem de ser socialista nós estamos perdendo a narrativa para as pessoas que criam qualquer coisa mas a gente que do ponto de vista socialista não está dizendo isso ele diz ele diz olha dentro desse centro socialista nós vamos flertar nós vamos tocar gaita nós vamos tocar violão nós vamos fazer atividades e no meio de uma distribuição de alimento e tal a gente vai conversando toda hora sobre a política porque é assim a gente que atuou já na militância na base sabe e por isso que as igrejas evangélicas elas estão muito fortes nisso se passar na periferia aqui de Porto Alegre por exemplo eu comecei a tirar foto de quantas igrejas tinha em cada pedaço de periferia em cada barraco eu posso dizer assim em que tinha lá a Universal aquele pastor que tem chapéu grande que usa agora tacou o Lula recentemente tinha a Assembleia de Deus que é a mais forte e tem a casinha pequena onde que por exemplo numa ocupação que eu fui a gente teve uma reunião na época eu estava na assessoria parlamentar a gente teve uma reunião com o pessoal no barraco da frente e aí começou a chegar o pessoal com um pastor e uma senhorinha que dizia as oito da noite e é solidariedade é afetuosidade as pessoas elas estão em desespero então isso é importante eu acho que é pensar essa dinâmica ela demanda um desafio e um desafio muito grande para não ser só a solidariedade para não ser só a distribuição eu tenho ficado muito assim inquieto com companheiros que eu atuei historicamente aqui em Porto Alegre e que tem se reduzido a elevar a sacola eu prefiro então fazer o seguinte eu tenho chegado muita conta bancária de algumas organizações populares e depois e tá então tá se é para eu levar uma sacola simplesmente eu não vou então isso também e outra tá chegando muito né pega fogo numa comunidade além da pandemia acontece isso outras coisas né e frente quilombola pedindo que eu que já fui muito nos quilombos aqui e então se é para levar só sacola eu deposito numa conta e assim não contamino não me expõe não exponho eles então tenho ficado muito preocupado com isso é importante é importante mas isso só não basta a outra coisa então assim pensar o centro de solidariedade socialista exige muito exige muito não é só uma ideia é uma ideia importante mas não é só assim vamos fazer e deu né e isso envolve inclusive as estruturas partidárias do campo da esquerda que e de outras organizações muito forte para além de só uma enfim a outra questão acho que é assim a atuação no campo jurídico a gente também há anos vem dizendo vinha dizendo que não dava para judicializar tudo essa era a questão além de não dar comida que não era essa dar comida só era não ir para o judicial eu acho que hoje é um lugar que a gente vai ter de ir e aí eu penso o seguinte eu tenho me preocupado como que não tem aparecido muitas ações civis públicas ação civil solicitando política pública de geração de renda de fundos eu vou eu vou citar um exemplo Rio de Janeiro que é o caos a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal entraram com uma ação solicitando um plano de contingencionamento da pandemia e nesse plano envolvia a distribuição de sacolas materiais de higiene e fundo e a criação de um fundo aqui em Porto Alegre foi instituído um fundo foi uma forma eleitoreira na época do prefeito que estava concorrendo e que não chegou nem no segundo turno esse fundo foi instituído e agora tem o dinheiro no fundo e ele nem sequer está sendo distribuído pelo atual prefeito que quer forçar a população e não houve de parte dos partidos do campo da esquerda ainda um acionamento judicial para que esse fundo seja cumprido e o fundo diz assim bem você pode buscar de várias fontes e uma das fontes são as divas fiscais que tem né inclusive indo buscar aqui se fosse no campo do agronegócio que deveria distribuir comida nesse momento o MST fez uma distribuição imensa disso e já não tem mais fôlego para dar arroz orgânico para todo mundo né então não tem como a gente chamar só o nosso campo e aí eu acho que era preciso judicializar para criar rápido isso mas nós tínhamos de chamar na chincha os promotores que são do nosso campo as associações da defensoria que são do nosso campo queria fazer um grande chamamento para dizer assim ó aonde puder a gente fazer mas não sei se isso funciona também e a outra coisa que para terminar a mesa dizer que ia ser rápido eu acho que está faltando dentro do congresso nacional óbvio que o bloco não é fácil mas se o congresso nacional senado e e e câmara de deputados não fizeram uma grande frente de gestão da pandemia pensando planos e pensando junto com a sociedade civil eu não sei então eu acho que a sociedade civil das grandes instituições brasileiras da sociedade civil do campo dos direitos humanos da política elas deveriam avançar para dentro do congresso com o campo da esquerda e pedir a criação de uma frente de gestão da pandemia já que o executivo porque ele é um poder né e chamando o executivo se quiser não vai vir e se vir vai vir para boicotar chamando o executivo e a gente criar dentro desse poder uma grande frente um grande e frente eu digo assim é como uma comissão é como uma comissão provisória para gestar o que está acontecendo no país para pensar todas as possibilidades e porque vacina não vai vir de fora nós estamos em um período como é a guerra gente na África a gente sabe da história em nome da autonomia dos países deixaram por exemplo olha o que aconteceu em Ruanda se aqui nós tiver de morrer e se atacar para conseguir comer dos países a solidariedade das organizações internacionais e do campo dos países não vão fazer nada com nós vão ter a nós morrer a não ser que nós se tornamos esse par que estamos se tornando e que eles não queiram nem que a gente chegue perto então eu não acredito na solidariedade mundial para nós vai haver uma pressão se vir do campo econômico mas como o agronegócio realmente está lucrando muito vendendo para a China estocando comida inclusive nós não vamos inclusive parar é gado vivo a gente viu as notícias enfim é um pouco disso desculpa me alongar queria muita coisa também mas enfim obrigado Valdivir obrigado Luciano e todas e todos obrigada obrigada Jonei Alexson Oi gente bom dia olha só eu não vou abrir o microfone porque eu estou na hora da da papa aqui a câmera estou na hora da papa das crianças gente só queria fazer uma observação sobre aquilo que o professor Valdivir traz em relação a saída do tema que aqui nós temos que ter muito cuidado para a gente não cometer um erro e um erro histórico porque eu me parece que solidariedade não é a gente às vezes negar a nossa atribuição e construir uma alternativa paralela porque eu digo isso infelizmente as denúncias e pedidos de inspeção por exemplo do trabalho que é a maior tragédia agora elas são todas motivadas por pedidos individuais de trabalhadores não são de organizações de classe os inquéritos civis públicos instaurados nos 90 municípios aqui eles mais de 95% são por iniciativa de trabalhadores e não de organizações de classe nenhuma nenhum pedido de inspeção da vigilância sanitária em saúde do trabalhador da nossa região aqui foi motivado por organizações de classe e sim por iniciativas individuais ou de outros órgãos então qual é que é o problema aqui eu acho que nós temos uma dúvida muito grande em qual que é o papel das organizações sociais por exemplo no comitê popular você tem ali um protagonismo muito forte da comissão de direitos humanos do NAP né e as organizações que tem estrutura que tem caixa e que tem condição Helena e as perdão a Helena acabou batendo na tela aqui então nessa perspectiva quem teria a finalidade a estrutura o caixa e todo o quadro né por exemplo os advogados trabalhistas que são locados em sindicatos você não vê por exemplo uma atuação direta no tema da pandemia né eu vou ser bem sincero pra vocês tá eu conheci isso como peleguismo né não tem outra possibilidade nós assistimos onze ação civil pública a nível de estado com temas da pandemia é uma falação do ponto de vista de quem deveria fazer mas não acontece então eu acho que esse é um dos principais desastres que a gente tá vivendo na pandemia que é esse humor né as pessoas acabaram se perdendo e o professor Valdivio traz isso né dependendo do fato é o humor mas não consegue e aí você vê por exemplo uma uma tendência de tentar achar o que fazer né mas aquilo que é finalidade é deixado de lado então eu me parece que esse é um dos fatos que a gente tem que ter bastante atenção porque do contrário a gente não vai ter saída tá passando barato empregador empresário aí que não respeita a norma sanitária que submete os trabalhadores a tudo quanto é tipo de condição isso se quer registrado se quer é cobrado qualquer medida então eu me parece que aqui tem uma um tema e eu queria dizer que eu em substituição as iniciativas de solidariedade eu acho que nesse primeiro momento acho que é um tema de a gente buscar a finalidade né eu acho que sim as organizações de classe precisam esses trabalhadores que estão precários elas tem que resgatar né então um pouco nesse espírito pra gente não não ter uma confusão do ponto de vista de achar que talvez o maior papel que a gente pode fazer agora é ajudar de uma forma direta né mas sem que a gente consiga acumular politicamente as saídas pro ciclo então um pouco nessa perspectiva obrigado Obrigada Alexson eu não vi mais ninguém inscrito não sei se tem mais alguém que gostaria de contribuir tem a oportunidade se não eu acho que passo pro Valdevir fazer um fechamento da fala e aí em seguida eu e a passo pra Nilda também pra gente ir encerrando o encontro Valdevir pode ser pode claro então eu não vou fazer vou ser bastante rápido como como acho que deve ser também os nossos tempos online e e fazer um comentário eu acho que nós temos mais 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 acordo aqui do que divergência do ponto de vista inclusive do que eu citei aqui como uma das um dos desafios sempre quando você cita o nome de alguma coisa às vezes atrapalha eu falei de centro de solidariedade acho que enfim o nome atrapalha eu estou mais preocupado com o desafio que a mim me parece bastante importante que é exatamente como é que nós como é que nós dialogamos com as pessoas territorialmente essa é pra mim a questão de e a demanda o Paulo Freire dizia isso quando ele discutia o adubo lá pros agricultores lá em Angicos quer dizer não dá pra conversar com as pessoas se você não conversar com a principal demanda deles que é qual é como garantir o adubo pras pessoas plantarem esse é o tema gerador que inicia a conversa se eu ir lá pra discutir socialismo não tem ninguém na minha convocação enfim eu estou tentando usar esse exemplo pra dizer o seguinte como é que nós conversamos com as pessoas a partir das suas demandas onde dói o sapato essa é pra mim sem perder em nenhum momento o tema do papel da política pública e do acúmulo que nós temos para de forças agora ele pode ser uma consequência de uma estratégia mais ampla e eu chamaria de solidariedade política aqui não no sentido ruim assistencialista enfim aliás pra evitar que se que se copte ainda mais a solidariedade como alguns grupos estão fazendo por aí você citou alguns mas tem outros também inclusive a velha política eleitoreira populista sem vergonha de agentes públicos fazem isso como é que nós entramos nesse mundo agora não dá pra entrar sem ir pro mundo esse é pra mim o tema de fundo quer dizer o jeito que tá o Alex tá dizendo exemplos não dá quer dizer é insuficiente o jeito que tá bom mas o que a gente vai fazer o que nós vamos inovar nesse período esse pra mim é o tema de fundo que tá colocado e aí tem vários grupos do Brasil pensando alternativas você falou uma delas é Gilnei mas tem outras que já tem anos né de comunidades em favelas que são inovadoras nessa perspectiva né como é que nós dialogamos com a população pra evitar inclusive que ela seja mais vítima ainda de uma lógica necropolítica essa pra mim é o tema de fundo que tá colocado então mais do que exemplos eu enfim mais do que já ter uma solução aí talvez estejam as nossas maiores dúvidas mas temos um problema que eu acho que a gente precisa enfrentá-lo e termino com isso né sou parceiro disso e não acho que isso é e o Alex não é pra substituir o que tem é pra fortalecer o que tem não dá pra achar que se inventa uma coisa assim ou pra substituir o papel dos sindicatos metalúrgicos do passo fundo não qualquer coisa tem que dialogar com o fortalecimento das instituições certo dos nossos movimentos das nossas entidades não é pra substituir não é pra desqualificar o tema da solidariedade no sentido não é eu chamaria de solidariedade solidariedade política certo no sentido mais amplo mais caro do termo agora ela precisa dialogar com a demanda concreta da pessoa e ela precisa dialogar com o território das pessoas essa pra mim hoje é um grande desafio que tá colocado enfim sou parceiro não acho que nós vamos fazer isso eu acho que não é o papel central de uma comissão de direitos humanos no CEAP onde eu participo sabe eu não tô aqui romantizando isso não acho viver falsas expectativas mas eu acho que esse problema tava colocado na década de 50 e 60 em algumas das nossas principais coisas que nós inventamos depois na década de 70 e 80 essa questão tava colocada como fazer na merda que a gente tava naquele período teve pessoas que enfrentaram como fazer né as comunidades eclesiais né os círculos populares tudo isso nasce exatamente de questões de fundo de reinventar a forma de fazer e eu acho que a pandemia também traz isso enfim obrigado sou parceiro sempre pra gente conversar e tentar discutir e também achar alternativas mesmo que às vezes pareçam distantes obrigado mesmo e aí Obrigado.